O ponto final da Bahia Minas Que estava natural Que ligava Minas ao Porto do Mar Caminhos de terra Mandaram para arrancar Velho maquinista Com seu poder Lembra o mundo amegre Que ninguém não vou beijar Balaiá, balaiá, balaiá Balaiá, balaiá, balaiá Balaiá, balaiá, balaiá Abri a fumaça Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Tchau, tchau.